Como é que é malta do aço? O que é que temos aqui hoje? Temos uma bateneira que serve para quê? Já vamos a estes produtos, que é o assunto do vídeo. Que serve para quê? Que serve para fazer esta massa para aplicar aqui, como eu vos tinha dito, que vai ser o acrescento da garagem para a gente depois ali ao fundo fazer um barracão e poder pôr mais um carro ali e não ter areia, senão aquilo ficava tudo de uma gandanhanha. Mas, não é esse o intuito do vídeo de hoje, não vamos falar da garagem. Vamos falar do quê? Vamos falar aqui destes produtos, deste aditivo de octanas da Likimoli. Este produto eu vou usar para quê? Por norma, eu uso este produto para dar ginja, para dar octanas à gota, para ficar com mais padrada. E como é que eu, por norma, o uso? Encho o depósito e aplico três coisas destes. Isto tem, salvo erro, 150 ml, como diz aqui. E eu, por norma, num depósito, uso três. Mesmo à Mordor Fokker, uso três. E se lixe. Agora, porquê é que eu mandei vir três? Como vocês sabem, eu tenho três carros a gasolina e vou aplicar um em cada carro. Ah, e tal, mas precisas de octanas nos carros todos. Preciso. E porquê é que eu preciso? Os carros estão aqui fora, como vocês veem. Como eu tenho aqui o cup, está aqui o GTI e está ali o Honda. Como eu não tenho espaço aqui, não é? Estou a fazer as obras, não cabem cá dentro. Está cá a botoneira. Então, estão os meninos agora dois, três diazinhos ali fora. Mas, voltando aqui ao tema do vídeo. Eu, quando vim para aqui, como os carros iam estar parados, de quarentena, não iam andar. Eu tinha os três carros na reserva. Eu ando sempre na reserva. O que é que eu fiz? Pus 20 eurinhos em cada um. No Saxo, no GTI e no Honda. Deu, sensivelmente, ali um quarto depósito, de 95, daquela mesmo farsola. Porquê? Porque os carros iam estar parados. Eu só os ia colocar a trabalhar, de vez em quando, dar a volta ao quarteirão, nem acelerar ia. Então, para que é que eu ia estorrar? Na altura era caro. Não é o preço que a 98 está agora. Agora está baradinha. Mas, na altura, estava muito a caro. E eu pensei assim, bem, espero que lhes aqui 20 euritos de 95, só para pôr a trabalhar, para andar aqui à volta. E chega, escuta o estorraguito em 98. Agora, já é possível dar umas voltinhas mais longas, já é possível dar um barrote gostoso, e eu continuo com 95, porque andei poucaixinha, dei assim as voltinhas, e o ponteiro mal mexeu. Ou seja, agora tenho 95 ali nos carros, aquela 95 mesmo fatela, e não tenho octanas para dar barrote. O que é que eu fiz? Comprei na Autopartes Logística, ou seja, já sabem, Autopartes Logística tem sido patrocinador do canal, deste sempre, e comprei três coisas estes, um para cada carro. Isto custa aproximadamente 6,5€ cada um, portanto, 6 mais 6 mais 6. E agora, vou colocar ali, um em cada carro, e vocês já sabem, estes videozinhos de quarentena, estas coisinhas que a gente faz, filme, não é? É conteúdo, acho eu. Como é que isto se abre? Vamos lá ver se eu ponho aqui a GoPro, e se ela não cai. Segurem, por isso é que está aqui uma naifa. Esta naifa vai dar jeito. Empurram, e, rolam. faz um, oi, faz, faz um, e já está. Depois, tem aqui esta, chapinha de proteção, que vocês com uma naifa, fazem-lhe aqui um golpe, e já está pronto, a derramar. Agora vamos pôr isto nos garros? Vamos sim senhora. Vamos até ali, despejar isto para de plazete. Ora, já estão os três tubinhos, devidamente rasgados, e vamos começar por qual? Aqui por o GTI, que é o que está mais perto. Isto é fácil, é só abrir assim, depois ficamos aqui assim, com isto, fazemos aqueles gangsters, Nova York, uma coisa assim, pendurada. Pegamos isto assim, e empurramos ali, aquela palheta, e vai todo lá para dentro. Enquanto este fica aqui a escorrer, vamos fazer ali o mesmo, no sacso. O sacso está aqui, vamos lá aqui até o sacso, devagarinho para não arriscar. Está aqui a chaveta do sacso, tirar, pôr aqui em cima devagarinho, para não arriscar. Aquela palheta, e lá vai todo lá dentro da caída. Eu agora se calhar vou tirar isto, não é? Para não andar, para não andar com isto aqui, ao peito, vou deixar aqui em cima, porque lembrem-me agora, de repente, que para o Honda, para o Honda, temos que ir lá dentro, abrir aqui o depósito, e ele vai abrir aqui, vamos desenfuscar isto aqui, entretanto, esqueci-me do aditivo, aqui está ele, vamos aqui ao Honda, está ali o meu palheta, empurra, e lá vai ele, todo lá dentro. E pronto, agora fica ali a escorrer um bocadinho, que eu sinceramente, acho que fiz um furinho, pequenino demais, então vai ficar ali, tudo a escorrer. Dica final acerca do produto, pá, eu uso aquilo, às vezes da Leaky Molly, às vezes de outras marcas, sou sincero, tenho recebido é melhor feedback, do da Leaky Molly, até por leituras que fiz em certos sites, dizem que os da Leaky Molly, são os que dão mais jardas, mas eu o quê? Duas vezes por ano, uma, duas vezes por ano, faço sempre isto, coloco sempre isto, nos carros, porque a gente já sabe, a gente tem certas bombas de gasolina, que aquilo às vezes não é tanta gasolina quanto isso. Então, eu, pá, no carro do track day, no saco, ponho mais vezes, não ponho em todos os track days, mas ponho muitas vezes o aditivo, e até acho que nunca tinha filmado, e no onda e tal, pá, coloco sempre de vez em quando, um aditivozinho de octanas, para dar aquele boost, aquele boost extra. Já sabem, o produto está disponível, na Autopartes Logístico, aproximadamente, 6,5€, 150 mililitros, não sei se estou a aconselhar bem, ou se estou a aconselhar mal. Eu, nos meus carros, uso 3, para um depósito, mas isso sou eu, se calhar é muito ar de cor, não sei, eu uso 3. Vai, fiquem bem, um grande abraço, eu despeço-me aqui com este cenário, este cenário espetacular, de uma bateneira, fiquem bem, na descrição, vai estar minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio, o link da Autopartes Logístico, já tem os homens que a gente quer um desconto, eu estou farto de lhes pedir, e eles nunca mais despacham isso. Fiquem bem, um grande abraço, e um grande gues! Já tinha finalizado o vídeo, já tinha finalizado o vídeo, mas lembrei-o numa última dica final, e não é dica, eu já sei que vocês vão-me criticar, por eu ter usado 95 daquela mesma raçola, malta, eu não uso 95, eu só uso 98 nos meus carros, e gasol, não, mentira, gasol às vezes eu uso daquele baratinho, mas gasolina, gasolina, uso sempre 98, só me tem 95 que eu sou muito a ferreta, e aí os carros eu muito a parar, deixar para dar a chave, e é bom 98, estás bom? Não, até logo!